Na parte da manhã, nós vimos Jesus no cenáculo com os discípulos e a última ceia. Vimos que foi um momento muito especial onde o nosso Salvador manteve comunhão com os discípulos e ensinando os discípulos a terem harmonia uns com os outros. E agora nós vamos ver que eles terminam a ceia e eles saem do cenáculo. Antes de deixar o cenáculo, o Salvador dirigiu os discípulos num hino de louvor. Sua voz se fez ouvir não nos assentos de uma dolorosa lamentação, mas nas jubilosas notas da Aleluia Pascual. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 117. Depois do hino, saíram. Imagina aquele momento, Jesus cantando, louvando com os discípulos. Não em tristeza, não em dor, mas sabendo que o nome do Deus eterno estava sendo louvado com toda a atitude que eles estavam tendo naquele momento. E como deveria ser a nossa também, né? Que nos nossos momentos nós possamos louvar a Deus. Sair sempre com um hino de louvor no nosso coração. Aonde quer que nós formos. Isso é muito importante. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim de Getsemane. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Então, depois do hino, ele saiu e foi caminhando com os discípulos. A gente sabe que nesse caminho do Getsemane até o Getsemane, do cenáculo até o Getsemane, Jesus ensinou muita coisa para os discípulos. Nesse caminho, ele vai conversando com os discípulos muitas coisas importantes. E a gente vê que Jesus permaneceu com aquela preocupação. Só que agora tinha algo mais. Algo mais perturbava o coração do nosso amado Salvador. Em Isaías 53, 12, fala assim, Por quanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Algo pesado Jesus carregava. Não era uma tristeza comum. Não era uma preocupação comum. Isaías 53 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. Era um fardo que Jesus estava carregando. E o sentimento de Cristo era mais do que só o fardo do pecado. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama, A minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14, verso 34. O pecado que Jesus estava suportando por nós, o nosso pecado, Jesus sabia que ia fazer separação entre ele e o Pai. A angústia de Cristo era que esse pecado tiraria ele da presença do Deus Eterno. E isso estava angustiando Jesus extremamente. Por isso que ele bradou a minha alma, ela está triste até a morte. Eu queria que vocês percebessem que é justamente o pecado a causa do sofrimento de Cristo. Por nós. Em Mateus 26, verso 36 a 38. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, A minha alma está cheia de tristeza até a morte, Ficai aqui e velai comigo. A gente vê Jesus procurando a simpatia, a simpatia do que tem a mesma fé que ele. E Jesus fala, Olha, eu estou muito entristecido, está difícil para mim. Fica aqui e ora por mim. A oração intercessória, ela é verdadeira. Cristo pediu que os discípulos orassem por ele. E Jesus não pediu isso só por pedir, é porque ele precisava dessa oração. Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. Ao chegar ao jardim, os discípulos ansiosos procuraram o lugar habitual do retiro do mestre, para que ele pudesse descansar. Cada passo que dava agora fazia-o com extremo esforço, gemia alto, como sob a opressão de terrível fardo. Por duas vezes os companheiros o sustiveram. Do contrário, teria tombado por terra. Vocês sabem o que significa isso? A gente sente tristeza. Mas vocês já sentiram uma tristeza em que vocês não sentem força mais nas pernas? E quase que caem no chão? De tamanho fardo de tristeza? Eu nunca senti. Eu nunca vi ninguém assim. Jesus sentiu isso. E eu quero que vocês compreendam que Jesus sentiu isso porque o fardo era pesado demais. Porque a separação do Pai angustiou a Cristo muito. A ponto de que ele não pudesse suportar o corpo. Em companhia de Pedro, Tiago e João, penetrou nos mais retirados recessos do mesmo urto. Agora, em sua grande luta, Cristo os desejava ter perto de si. Muitas vezes passaram a noite ao seu lado nesse retiro. Você viu o amor de Jesus pelos discípulos? Jesus queria que eles estivessem perto. Era um conforto para ele. Que aqueles amigos estivessem ali naquele momento orando por ele. Ele sentiria mais força. Ele sentiria que existe mais alguém. Quando a gente... A gente acha que o sofrimento do outro é uma besteira. Não é uma coisa assim tão importante. Ou que ele vai superar. Deixa ele. Não é bíblico. Cristo precisou de um amigo ao lado. Quando você perceber que existe alguém sofrendo, fique ao lado. É muito importante. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, não deve exercer seu poder divino. Como homem, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado do homem. Como homem, deve suportar a ira divina contra a transgressão. Nesse momento, Jesus, como homem, ele estava sofrendo as agonias do pecado do ser humano. Sobre ele. E a angústia de Cristo era a separação do Pai. Qual é a única coisa que pode nos separar de Deus? O pecado. Essa era a angústia de Cristo. Ao sentir Cristo interrompida, sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. Queria que vocês compreendessem também que Jesus não estava usando nenhum poder divino como a gente já leu anteriormente. Muitas vezes a gente se sente confortado com o sofrimento de Cristo porque a gente fica imaginando que Jesus, por ser Deus, ele passou por todas essas coisas tranquilamente. Mas não é isso que está escrito. Como homem, como um de nós, como você, como eu, passo por sofrimentos, Jesus suportou isso naquele dia. Com a minha carne, com a minha natureza, com as minhas inclinações. E não foi fácil para Jesus. No deserto da tentação estiver em jogo o destino da raça humana. Lá no deserto da tentação, lembram-se? Cristo sair, então, vitorioso. Agora, viera o tentador para a derradeira e tremenda luta. Com quem Jesus ia lutar? Com o diabo. Ele precisava resistir o diabo para que o diabo fugisse dele. e é isso que a gente precisa fazer. O problema do pecado, ele só é resolvido quando a gente tem uma luta contra o nosso próprio eu. Quando a gente resiste o diabo para que ele fuja de nós. Jesus teve que fazer isso. Jesus trilhou esse caminho que a gente deve trilhar. E que se lucraria com esse sacrifício? Jesus tinha pecado? Não. Ele está levando o pecado de quem? Nossa. A culpa de quem? Nossa. O fardo é de quem? Meu. Eu que devia levar. E o que Jesus vai lucrar com isso? Quão desesperadas pareciam a culpa e a ingratidão humanas. Meus irmãos, eu acho essa frase, essa frase devia cortar o nosso coração no meio. quão desesperadas pareciam a culpa e a ingratidão humanas. Não tinha nenhuma prova de amor do ser humano que Jesus pudesse se apoiar e falar por eles eu vou morrer por causa disso. Porque eles são assim tão bons. Não tinha. E olha o que Satanás fazia. Satanás apertava o Redentor apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. Com certeza Satanás mostrou o egoísmo da raça humana. Mostrou quão sujo nós somos. Quão imperfeitos ingratos e ele jogava isso para Jesus e dizia por estes você vai morrer? Eles não merecem. os pecados dos homens pesavam duramente sobre Cristo. Os pecados de quem? Os nossos pecados. E esmagava-lhe a alma o sentimento da ira divina. Contemplai-o considerando o preço a ser pago pela alma humana. Em sua agonia apega-se ao solo frio como a impedir de ser levado para longe de Deus. Qual era a dor de Jesus? A separação do Pai. O que é que faz a separação entre Cristo e o Pai nesse momento? O meu pecado. Não é o pecado de Cristo é o meu pecado porque Jesus não tem pecado. e nesse momento não vale a pena morrer por nós. O preço é muito alto se separar do Pai para Jesus significa muito. O irregelante orvalho da noite cai-lhe sobre o corpo curvado mas não atenta para isso. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado meu Pai se é possível passe de mim este cálice mas mesmo então acrescenta todavia não como eu quero mas como tu queres Mateus 26 39 O coração humano anseia simpatia no sofrimento tudo ao redor dele parecia tão frio tão difícil Cristo Cristo também passou pelos momentos difíceis e gelados da nossa vida Ele suportou isso como homem Ele sabe o que a gente passa Ele sabe quando tudo está frio e Ele também sentiu vontade de ter alguém por perto Não é pecado sentir vontade de ter alguém por perto Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse Ele inocente diante de Deus Se tão somente soubesse que os discípulos compreendiam e avaliavam isso seria fortalecido Tadinho de Jesus Vocês sentem isso? Ele pensou É Mas eu vou lá Eu acho que eles estão orando por mim Eu vou lá Porque eles me amam e eu também amo eles Eu vou lá ver se eles estão orando por mim Vocês sabem o que aconteceu E aí Ele pensou o que? Eu vou lá ver se eles estão orando por mim Eu quero ver se vale a pena mesmo Eu vou lá Porque eu acho que eles me amam Mateus 26 verso 39 a 41 tem esse relato E indo um pouco mais para diante prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo Meu Pai se é possível passe de mim esticale-se Toda vida não seja como eu quero mas como tu queres E voltando para os seus discípulos achou-os adormecidos E disse a Pedro Então nem uma hora pudestes velar comigo? Jesus não falou isso brigando não viu? Ele falou entristecido Ele falou Então vocês não puderam orar por mim? Ele estava triste Vigiai e orai para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca Olha o que a senhora White diz sobre isso Houve-se-os encontrado em oração e ter-se sentido aliviado Estivesse buscando refúgio em Deus para que as forças satânicas não prevalecessem sobre eles E Jesus se teria sentido confortado por sua firme fé Teria mudado alguma coisa ter encontrado os discípulos acordados orando? Teria Era importante para Jesus que eles orassem naquele momento Não era importante só para eles mas era importante para Jesus também Mas não deram ouvidos a repetida advertência Vigiai e orai Mateus 26 41 A princípio ficaram perturbados ao ver o mestre de ordinário tão calmo e de tanta compostura lutando com uma dor que estava além da compreensão Quando eles viram Jesus eles olharam e falaram Mas esse é Jesus? O que está acontecendo com ele? Por que esse sofrimento? Por que Jesus estava sofrendo tanto mesmo? Por causa dos nossos pecados e por que o pecado faz separação entre nós e Deus E Jesus estava sentindo isso? Tá Essa é a figura mais triste que tem Jesus indo procurar um alento dos amigos e não encontrando Jesus sabe que nem sempre a gente vai encontrar alguém que possa nos apoiar Jesus sabe que nem sempre alguém vai abraçar você alguém vai me abraçar Jesus sabe que muitas vezes nós não vamos encontrar simpatia no sofrimento Jesus passou por isso e aonde foi que Jesus conseguiu vencer? A fraqueza dos discípulos despertou a simpatia de Jesus não os reprovou mas disse vigiai e orai para que não entreis em tentação mesmo em sua grande agonia buscava desculpar-lhes a fraqueza vocês lembram do que a gente falou pela manhã? a gente muitas e muitas e muitas vezes a gente transforma a atitude das pessoas e a palavra das pessoas num tormento para a nossa própria alma a gente não perdoa e sabe o que acontece com a gente? a gente fica cada vez mais e mais e mais triste e se Jesus tivesse olhado os discípulos dessa forma e tivesse brigado com eles como que ficaria ainda mais o coração de Jesus? Pior mais entristecido o que foi que aconteceu com Jesus agora? Ele perdoou ele olhou com outros olhos aqueles pobres homens fracos Cristo é o nosso exemplo nós devemos ser como Jesus foi novamente o Filho de Deus tomado de sobre humana aflição e desfalecido e exausto arrastou-se outra vez para o lugar de sua luta anterior seu sofrimento era ainda maior que antes ao sobrevir a agonia da alma seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão Lucas 22 44 os ciprestes e as palmeiras foram as silenciosas testemunhas de sua angústia dos folhudos ramos caíam um denso orvalho sobre seu corpo prostrado como se a natureza chorasse sobre seu autor sozinho em luta contra os poderes das trevas quem estava com Jesus nenhuma pessoa vocês já leram que a natureza obedece a Deus a natureza ama o Criador e naquele momento Jesus só tinha a manifestação da natureza ao lado dele por isso que Deus pede para a gente ir morar no campo porque quando a gente estiver sozinho a gente pode ir para o meio da natureza e buscar a Deus sozinho quando todo mundo sumiu Deus ainda está lá e as únicas testemunhas dos sofrimentos de Cristo foram os folhudos ramos que pingavam gotas do orvalho como se a natureza estivesse chorando as palavras do Salvador foram levadas aos ouvidos dos entorpecidos discípulos então lá de longe eles escutaram Jesus então Jesus não falou baixinho Jesus falou alto de tanto sofrimento e tanta agonia meu pai se este cálice não pode passar de mim sem eu beber faça-se a tua vontade que submissão a natureza de Cristo não queria aquele sofrimento a natureza humana de Cristo não queria passar por tudo isso mas ele se submeteu a quem a vontade do do pai voltando Jesus tornou a procurar o seu retiro caindo prostrado vencido pelo horror de uma grande treva a humanidade do filho de Deus tremia naquela probante hora não orava agora pelos discípulos para que a fé deles não desfalecesse mas por sua própria alma assediada de tentação e angústia Cristo estava orando por ele o tremendo momento chegara aquele momento que decidiria o destino do mundo na balança oscilava a sorte da humanidade Cristo ainda podia mesmo então recusar beber o cálice reservado ao homem culpado ainda não era demasiado tarde poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade poderia dizer recebo pecador o castigo de seu pecado e eu voltarei a meu pai beberá o filho de Deus o amargo cálice da humilhação e da agonia sofrerá o inocente as consequências da maldição do pecado para salvar o criminoso será que Cristo vai receber essas consequências na própria carne dele o meu pecado a minha indice a minha culpa porque quem está fazendo tudo isso com Jesus soube é o meu pecado essa angústia toda essa tentação toda essa ferrenha luta contra o poder das trevas contra o diabo eu que devia estar lutando mas olha o que diz aqui trêmulas caem as palavras dos pálidos lábios de Jesus pai meu se este cálice não pode passar de mim sem eu beber faça-se a tua vontade três vezes proferiu essa oração três vezes recuou sua humanidade do derradeiro supremo sacrifício surge porém a história da raça humana diante do redentor do mundo tudo que estava revelado para Jesus é eles não merecem você vai se separar do pai isso não vai dar certo eles não vão valorizar eles vão continuar pecando eles não querem obedecer eles não querem nada com a tua graça mas a nossa história começa a passar diante de Jesus ele vê que os transgressores da lei eu Jesus me vê se deixados a si mesmos tem de perecer quer dizer então queridos que se eu for deixada no pecado o que vai acontecer comigo eu vou perecer e Jesus viu isso ele olhou para mim ele me enxergou vê o desamparo do homem vê o poder do pecado o que o pecado faz com o homem destrói ele acaba com ele e tira ele da presença de Deus as misérias os ais do mundo condenado erguem-se ante ele contempla-lhe a sorte iminente e decide-se aí está a nossa salvação nesse momento a gente devia chorar de alegria queridos Jesus se decidiu e olha o que está escrito salvará o homem custe o que custar de sua parte Jesus decidiu nos salvar eu quero dizer para vocês que amor é decisão não é sentimento quando você decide amar alguém esse é o verdadeiro amor não é algo arrebatador amor é decisão mesmo que você perca alguma coisa mas você decidiu amar Jesus espera a sua decisão de amar ele não fez esse sacrifício custe o que custar para que a gente fique oscilando entre o amor e o ódio as coisas de Deus saiba queridos que Jesus decidiu custe o que custar sofrer por nós levar o nosso fardo nos ajudar a vencer o que ele venceu o que foi que Jesus venceu o pecado ele é que faz a separação entre nós e Deus e Cristo espera essa decisão de nós porque ele decidiu que custe o que custar ele levaria o nosso fardo e eu não preciso ter medo porque o meu salvador decidiu isso por mim porque ele me ama e eu sou inteiramente segura desse amor queridos ler essas palavras aqui no espírito de profecia e saber que Deus mesmo contou isso pra ele e o light isso acalma meu coração isso afasta as trevas e faz brilhá-las amém aceita seu batismo de sangue para que por meio dele milhões de almas eu aperecer obtenham a vida eterna foi por você foi por mim deixou as cortes celestiais onde tudo é pureza felicidade glória para salvar a única ovelha perdida o único mundo caído pela transgressão quem é a ovelha perdida é o nosso planeta o único que caiu quem está contido aqui eu e você e ele veio nos salvar nós somos únicos e não se desviará de sua missão tornar-se a propiciação de uma raça que quis pecar sua prece agora respira apenas submissão se este cálice não pode passar de mim sem eu beber faça-se a tua vontade queridos muitas e muitas e muitas vezes nós vamos ter de colocar de joelhos e falar meu Deus eu queria fazer isso aqui mas eu vou me submeter a tua vontade porque custe o que custar eu vou te amar como o senhor me ama eu vou sim mesmo que custe muito para mim mesmo que eu tenha que abandonar as minhas vontades os meus desejos mas se o senhor está pedindo para mim eu quero fazer só que a gente tem um apoio fiel e verdadeiro quem ele é é Jesus Cristo nosso Salvador que já passou isso por nós é a nossa esperança é a nossa glória por isso que Paulo diz assim eu me glorio somente aonde? na cruz de Cristo houve silêncio no céu nenhuma harpa soava pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas quando em silenciosa dor observavam o pai retirando de seu bem amado filho os raios de luz e amor e glória e melhor compreenderiam quão ofensivo é aos seus olhos o pecado quando Jesus decidiu que custe o que custar ele levaria sobre si o nosso pecado o que que Deus foi obrigado a fazer retirar de Cristo o que? a presença dele como que as hostes angélicas ficaram queridos assombrados em silêncio não tinha alegria não tinha harpa não teve dor só no coração de Cristo não teve dor aonde também no coração de toda a hoste angélica e no coração do pai também a gente não tem ideia do que o pecado faz a gente trata o pecado como se ele fosse uma coisa qualquer mas ele não é ele traz sofrimento ele traz dor ele faz o céu ficar em silêncio ele faz o céu ficar assombrado e a gente não deveria tratar isso como uma coisa qualquer a gente precisa entender o que as nossas más ações o que as nossas más escolhas fazem no coração de Deus e isso é sério isso devia arrepiar a nossa alma isso devia fazer a gente chorar chorar aos pés de Jesus suplicar perdão suplicar graça e poder para vencer como Jesus venceu nenhum meio de escape havia para o filho de Deus nessa horrível crise quando tudo estava em jogo quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor abriu-se o céu e surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus ocupando a posição da qual Satanás caíra veio junto de Cristo quem ele é? Gabriel o anjo não veio para tomar o cálice das mãos mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai veio para dar força ao divino humano suplicante queridos na hora da mais densa treva Deus jamais vamos abandonar amém jamais e ele não abandonou Jesus quando Cristo se deu quando a decisão foi fiel e foi tomada ele se angustiou ele chorou ele tremeu mas o céu se abriu e a gente vai tremer a nossa mão vai tremer com o cálice sim nas nossas mãos vai ser difícil escolher o lado oposto do mundo mas o céu vai se abrir e a força vai vir e nós vamos sentir a confortante obra do poder de Deus no nosso coração e isso é real e Cristo vai fazer isso se nós decidimos mas o cálice não vai ser tomado nas nossas mãos nós vamos ter que lutar o conforto vai vir do céu mas a gente vai ter que tomar o cálice a gente vai ter que ser fiel até o fim e Deus precisa desse tipo de gente Deus precisa desses homens Deus precisa dessas mulheres Deus precisa de uma criança sim e a gente precisa ensinar aos nossos filhos que eles não são deles mesmos que eles pertencem a Deus e a gente só vai conseguir ensinar isso para eles não com palavras mas com a nossa própria entrega com a nossa própria decisão eles têm de ver que nós decidimos amar a Deus eles têm de ver que o nosso amor é baseado na decisão de servir é isso que Deus espera de nós e eu não tenho dúvida disso é só contemplar a Cristo e a gente vai saber que isso é verdade não existe nenhum engano nisso a agonia de Cristo não cessou mas sua depressão e desânimo o deixaram qual é a cura da depressão é Jesus a cura da depressão vocês imaginavam que Cristo entrou em depressão não a gente nunca pensa nisso foi fácil para Jesus não não foi não o desânimo tomou conta do coração de Cristo a depressão veio a mente dele e quem causou essa depressão e desânimo foi Satanás e foi o peso da culpa do pecado e qual é o momento que a depressão e o desânimo deixam a Cristo o momento em que ele assume a vida dele enquanto o depressivo ele ficar lamentando a vida que ele tem e a luta que ele tem que travar ele vai continuar depressivo mas quando ele decidir que ele vai enfrentar o caminho que está diante dele pelo poder que Deus vai abrir do céu ele vai conseguir seguir em frente essa é a cura para a depressão essa é a cura para o nosso desânimo e para a nossa tristeza não tem outro toma o cálice nas mãos segue em frente confia que o céu vai abrir para você essa é a verdade de Deus não tem outro remédio esse é o remédio de Deus a tempestade não amanhou de maneira alguma mas aquele que dele era objeto estava fortalecido para lhe enfrentar a fúria saiu calmo e sereno uma paz celestial pairava-lhe no rosto manchado de sangue suportava aquilo que criatura alguma humana jamais poderia sofrer pois provaram os sofrimentos da morte por todos os homens Jesus já passou o que eu preciso passar pela morte agora eu preciso lutar como ele lutou a morte já foi tirada de mim agora eu tenho vida eu tenho Cristo mas o cálice não vai ser tirado das minhas mãos eu preciso lutar como Jesus lutou Mateus 26 verso 45 a 50 então chegou Jesus junto dos seus discípulos e disse-lhes dormi agora e repousai eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos partamos eis que é chegado o que me trai e estando ele ainda a falar eis que chegou Judas um dos doze e com ele grande multidão com espadas e varapaus enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo e o que o traia tinha-lhe dado um sinal dizendo o que eu beijar é esse prendendo e logo aproximando-se de Jesus disse eu te saúdo Rabir e beijou Jesus porém lhe disse amigo aqui vieste então aproximando-se eles lançaram mão de Jesus e o prenderam Jesus não chamou Judas de amigo só por chamar na verdade Jesus ainda queria que o Judas confessasse o pecado dele e se lançasse aos pés de Jesus que amor é esse que amor é esse Jesus tinha decidido custe o que custar pagar o preço e o que ele encontrou um traidor ele saiu de lá calmo e sereno decidido a nos amar para sempre e o que ele encontrou um traidor e que ele chamou de amigo e mais em sua indignação e temor Pedro propôs que se salvassem a si mesmos seguindo essa sugestão todos os discípulos deixando-o fugiram que coisa é essa? depois de toda essa decisão de amor Jesus encontra o traidor e depois Pedro faz o que? vamos nos salvar a nós mesmos vamos fugir fugir de que? Pedro queria por favor queridos Pedro estava querendo fugir de que? da luta que ele tinha que travar ele estava querendo fugir da posição que ele deveria ocupar ao lado de Cristo ele não queria ele não queria estar ao lado do Salvador e das consequências que isso trazia para a vida dele eu quero realmente servir a Deus ou a hora que Cristo falar que me ama e disser para mim que deu tudo tudo por mim eu vou sugerir para mim mesmo que eu posso me salvar e vou fugir das consequências de estar ao lado de Jesus queridos seguir a Cristo é ir na contramão desse mundo não tem jeito ou eu decido custe o que custar ou eu vou fazer como Pedro e os discípulos fizeram olha vamos salvar a nossa vida vamos fugir ou eu decido ao lado de Cristo ou eu vou tentar me salvar a mim mesmo e vou perder a real salvação mas Cristo predissera essa desirção eis que chega a hora dissera e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixarei só mas não estou só porque o Pai está comigo João 16 32 se a gente decidir que custe o que custar a gente vai estar do lado de Jesus a gente não vai estar só Jesus mesmo vai estar conosco ele sabe como vencer ele sabe como erguer nosso braço ele sabe como conduzir a gente pelo caminho e a gente não vai ficar sozinho eu queria muito que todos decidissem estar ao lado de Cristo só que essa decisão não é só hoje não é só agora é uma vida é dia a dia em todos os momentos é em casa é no trabalho é na nossa mesa é na nossa comida é no nosso culto é na nossa roupa é naquilo que a gente pensa a respeito de Deus é na nossa convicção é na nossa convicção do pecado que a gente possa ter certeza disso e que a gente de uma vez por todas decida travar essa batalha que Jesus travou contra Satanás contra o pecado porque ele fez por nós e ele prometeu que ele vai estar ao nosso lado e que nós não vamos estar sozinhos amém amém